Vocês gostam de vídeo de curiosidade? Sim, eu já fiz a parte 1, a parte 2 e hoje eu voltei para te contar de 20 curiosidades que ninguém te contou ainda de Minecraft. É um desafio, hein? Talvez você saiba 15, talvez você saiba 19, mas vai valer a pena relembrar isso aqui porque é bem legal. Inclusive, já deixa o seu like aqui e lembra que esse vídeo é um oferecimento comunidade de Minecraft. É o perfil no Twitter lá do Henrique, que é o administrador, que faz um trabalho bem interessante, bem legal mesmo. Inclusive, se você gosta de curiosidades de Minecraft, que não são qualquer curiosidade, são curiosidades bem interessantes, acessa o link do perfil dele lá no Twitter, tá aqui o link na descrição. E agora sim, bora ver essas curiosidades. O primeiro item da nossa lista tá aparecendo pra vocês aí agora, que as raposas, cabras, lula brilhantes e os phantoms são os únicos mobs que foram adicionados com apoio da comunidade. Sim, todos os outros mobs do Minecraft, inclusive, ó, a gente tem muitos mobs no Minecraft, todos esses ovos aqui basicamente foi a Mojang que adicionou, mas a gente pôde adicionar 4, cara. Ó, raposa é indiscutível, é o símbolo do canal e eu tenho uma sunga de raposa, né? Cabra, é, mas, marromênio, lula brilhante, eu não vou nem comentar, e phantom, pior ainda. Enfim, galera, eu não sei se a gente tá fazendo boas escolhas, não. Próximo! Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São 4 estampas maravilhosas. Aí explodiu pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Em 2012, o Notch deu uma resposta que foi bastante intrigante, tá? Um usuário foi lá no perfil dele e falou que queria jogar Minecraft, mas não tinha dinheiro pra comprar. E tava jogando a versão pirata. E olha só o que o Notch respondeu. Como vocês estão vendo aí nessa imagem agora, o Notch falou que prefere jogadores jogando a versão pirata. Porque assim que eles tiverem dinheiro pra eles poderem comprar o Minecraft, não sei se isso vai acontecer. Mas ele acredita que é melhor a galera jogar Minecraft mesmo que pirata, do que a galera falar mal e não ter acesso ao Minecraft. Isso é legal, vai. E se você acha que o planeta Terra é grande, é porque você não parou pra poder observar o mundo do Minecraft. A gente está cansado de saber que o Minecraft é praticamente infinito. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui no canal que mostrou se a gente fosse pegar a área do Minecraft, seria a área equivalente a Plutão, que é 11 vezes maior que a Terra. Mas basicamente, a novidade é o seguinte, cara. Olha só esses dados aqui. Vou até ler que é pra não errar, ó. O volume de blocos na superfície do Minecraft é de aproximadamente 921.6 quadrilhões de blocos, cara. Eu nem sei o tamanho desse número. Cabe, coloca aí na tela pra gente ver. Eu não tenho a menor ideia. Assumindo a largura de 60 milhões pra ambas as direções. Ou seja, pra você poder cruzar o Minecraft de um lado pro outro, meu filho. Eu garanto que você vai perder muitos dias, talvez anos da sua vida, né? No Minecraft Java existem 2.700 variações de peixes tropicais, cara. O que é bem inferior à quantidade do Minecraft Bedrock, né? Aqui eu não consegui achar os peixinhos tropicais, mas, 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 são muitas variações. Basicamente, como vocês estão vendo nessa imagem, é possível essa grande quantidade de variação por causa das partes dos corpos. Então, se eu não me engano, são 4 ou 5 partes dos corpos que vocês estão vendo nessa imagem aí. E existem variações pra cada parte. Então, forma, sim, uma grande quantidade de variação de peixe. Eu achei que foi uma sacada da Mojang, e ela poderia fazer isso com mais mobs. Por exemplo, tem mais tipos de zumbis, mais tipos de esqueletos, pequenas variações, mas que já seria bem legal. E é muito engraçado, né? Como cada versão tem os seus benefícios e os seus limites. No Minecraft Java, olha só isso aqui. Você não consegue empurrar placas. Olha lá, você não consegue empurrar as placas, o que é muito bizarro. E também, você não consegue empurrar estandartes, cara. Já no Minecraft Bedrock, você consegue. O sexto item da nossa lista é relacionado a essa... Grande mação. Que poucas pessoas lembram, muitas nunca chegaram a vir nela, né? E que ela foi esquecida ao longo do tempo. Mas, basicamente, você pode encontrar até dois blocos de diamante aqui dentro. Sinceramente, eu acho que é muito pouco pra essa aventura. E aqui não tem muita coisa pra você fazer, né, galera? Vamos combinar, né? Então, acho que não vale, não. Mas é uma curiosidade interessante. A próxima curiosidade é que esse tipo de gato que spawna aqui no Minecraft, ela foi uma homenagem para o Notch, que perdeu o Newton, que era o gatinho dele, que parecia exatamente com essa skin que vocês estão vendo, em 2014. Eu que perdi uma cadela recentemente e sei quanto isso dói, por isso eu achei essa curiosidade bem legal. Você sabia que o item que é mais utilizado pra fazer itens é a barra de ferro? Que ela tá presente em 34 crafts do Minecraft, cara. Realmente, farm de ferro é uma das mais necessárias, por isso, uma das que a galera mais gosta, né? Hypixel é definitivamente um dos maiores servidores de todos os tempos. E o maior de Minecraft. As marcas são tão incríveis, tão, tão incríveis, que eu vou ter que ler, cara, porque é muito número. Olha só. Ele é o maior servidor, com 100 mil jogadores nos horários de pico e mais de 200 milhões de pessoas únicas. E a rede atingiu a marca de 216 mil simultâneos em abril de 2021. Definitivamente é o mais tradicional, é o mais inovador, é o mais legal e é o que reúne mais pessoas, então eu acho que ele tem todos os méritos. E se você nunca jogou no Hypixel, eu recomendo dar uma entradinha lá pra ver se você vai gostar, beleza? Você sabia que o Nether poderia ter tido outro nome? Pois é. Em outubro de 2010, dois novos nomes foram indicados para o Nether, que na época ainda não se chamava Nether. Basicamente, os nomes são The Nexus, que quer dizer elo, e também The Sleep, que quer dizer deslize. Eu prefiro muito mais Nether, eu acho que realmente foi uma escolha assertiva da Mojang. Esses nomes aí não tem nada a ver, cara. Se você tá vendo os vídeos do Dior de viagens mais rápidas do Minecraft Bedrock, você deve ter notado que os cavalos têm variação de velocidade, porque eu esqueci de falar isso no vídeo. Mas basicamente, o cavalo mais perfeito, que vocês estão vendo aí na foto agora, ele tem 15 corações de vida, pula no máximo 5 blocos e meio de altura, o que é muita coisa, e corre a 14.23 blocos por segundo. É lógico, você pode sempre fazer os cavalos bombados, que correm 50 mil blocos por segundo, mas esse é o cavalo natural, mais rápido, mais forte e mais, digamos assim, que pula mais alto do Minecraft Survival. Você já viu a primeira versão de Minecraft? Provavelmente sim, mas aqui tá uma foto caso você ainda não tenha visto, e essa versão foi feita apenas em 6 dias. Dá pra acreditar? E por falar nisso, você sabia que o Minecraft tem um filme live action pra sair logo logo? Pois é, basicamente ele foi anunciado em 2014, já tem bastante tempo, e seria lançado em 2022. Mas infelizmente ele foi adiado por causa do Covid. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas eu acho que vale a pena repetir. Até porque essa curiosidade aqui, ela é bem interessante. Vocês sabiam que a ovelha rosa tem uma chance de 0.164%? Coloca aí na tela, acabei pra galera entender. 0.164% de spawnar naturalmente. É muito raro, sinta-se muito sortudo ou sortuda, caso você consiga encontrar um aí no seu mundo. Olha, é uma preta. Imagina se a lava mudasse de cor? Pois é, na snapshot 18w15a, a lava mudava de cor de acordo com o bioma. Isso seria muito bizarro se acontecesse, né? Você sabia que existem 128 strongholds em todo o seu mundo? É lógico, né? Seu mundo é muito grande, então elas não ficam tão pertinhas umas das outras. Mas no Minecraft Bedrock, a gente tem uma coisa especial. Sim, relacionado ao Minecraft Java, as strongholds no Minecraft Bedrock são duas vezes mais perto do spawn do que no Minecraft Java. Então, teoricamente, é mais rápido você encontrar uma stronghold no Minecraft Bedrock do que no Minecraft Java. Você sabia que um pack de bloco de carvão pode aquecer uma fornalha durante... Olha só esse número aqui. 42 dias no Minecraft, o que dá cerca de 14 horas, 13 minutos e 20 segundos. Cara, isso é muito bizarro. É muito combustível. Você sabia que a maioria dos sons da floresta carmesim foi feita com balão? Pois é, uma coisa meio inusitada, né? E isso, o objetivo é pra dar uma sensação perturbadora por causa do balão meio que se esticando, meio que se forçando, assim, esse tipo de coisa. Eu achei bem interessante. E já que a gente tá próximo aqui dessa floresta, nela é que spawna os Endermers, né? E o mais interessante sobre os Endermers é que na versão 1.8 do Minecraft, os Endermers dopavam diamante, como vocês estão vendo nessa imagem. E a última curiosidade bem interessante, que eu acho que nenhum de vocês deve ter percebido, é que no final dos créditos tem essa frase que vocês estão vendo aí agora, que eu vou ler junto com vocês, que fala o seguinte, ó. Daqui a 20 anos você ficará mais desapontado com as coisas que não fez do que com as que fez. Então jogue fora as amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue os ventos alíseos em suas velas, explorar, sonho, descobrir. Então com essa mensagem final, eu finalizo esse vídeo 20 coisas que você provavelmente não sabia de Minecraft. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Comenta aqui embaixo o que você sabia e o que você não sabia, e vamos ver se eu ganhei ou se você aí em casa sabia mais coisa, beleza? Não se esqueça de seguir o perfil do Henrique na comunidade do Minecraft lá no Twitter. E lembrem, para você ter um Direta 1000 é só com o vídeo do Dio. Um beijo, se cuida, eu te vejo amanhã e tchau! Como vocês estão vendo aí nessa imagem, o gato texudo, texugo, texugo. Como vocês estão vendo na imagem, esse gato, o gato texudo, ele texudo, é isso. Como vocês estão...